Estamos aqui no Parque das Aves, vou falar um pouquinho o que é a instituição Parque das Aves. Então, o Parque das Aves é uma instituição privada, nosso foco hoje em dia do trabalho é na conservação de espécies da Mata Atlântica. O parque não recebe ajuda do governo ou de doações, quem mantém basicamente são os visitantes, através da entrada, de vendas no complexo gastronômico, na loja. Então, é o cidadão comum que nos visita, que ajuda a manter todo esse projeto de conservação, de cuidado aos animais, porque mais de 50% dos animais que vivem aqui foram resgatados do tráfico, de maus-tratos e acidentes. A grande maioria, infelizmente, não pode mais retornar ao habitat de ocorrência natural, mas aqui eles têm todo o cuidado de uma equipe de veterinários, biólogos, que cuidam do bem-estar e da saúde deles, para mantê-los o mais próximo possível do que viveriam soltos na natureza. O Parque das Aves fica do ladinho das cataratas, na Avenida das Cataratas, é uma caminhada bem pertinho para fazer os dois passeios no mesmo dia. Abrimos das 8h30 até as 4h30, isso é o horário da bilheteria e da catraca, mas o passeio pode durar até as 6h, depois que a pessoa já ingressou. Wilson Jonathan, em especial para a TV Bom Dia Santa Catarina. Música Música